A vida me proporcionasse uma novidade De perder tudo e não ter machada Eu ia reagir Rebomendo que eu já fui feliz E o prazer de subir o pau que goza faz quebrar Não quero ser igual a ordem E as favelas vindo Opa, opa, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura Escuta só, segura aí Deixa os caras aqui, deixa esses aqui Pega o boneco aqui Deixa esses aqui Calma aí, calma aí, segura, segura Rapaziada, não vai dar pra subir todo mundo Não tem como, se não vai mais fazer eu deixei aqui Vamos só fazer um bagulho bonito Eu mando daqui, vocês mandam daí E a gente vai junto, beleza? Filmeza? Se não, não vai dar Edson, vamos... Vamos tomar essa champanhe aí, mano Calma, calma Vem no tamborzão, DJ Nino E aí Faça que balleiro monta no tamborzão Vamozinho! Se fecha, se fecha, se fecha com o bolivetinho Deus está no nosso caminho Fala guerra! Seu sorriso, o Senhor não me ouve Tua boca a voz Pai se fecha com o bolivetinho Deus está no nosso caminho Seu sorriso, o Senhor não me ouve Tua boca a voz A gente hoje a conta tudo São várias barreiras Não faço pelas ruas Que nas primeiras Não faço pelas ruas Não faço pelas ruas Por quem eu tenho? Não faço pelas ruas Que nas primeiras ruas Que nas primeiras ruas Não faço pelas ruas Por quem eu tenho? Não faço pelas ruas Não faço pelas ruas Não faço pelas ruas Não faço pelas ruas Tua boca a voz Se fecha, se fecha com o bolivetinho Deus está no nosso caminho Fala guerra! Seu sorriso, o Senhor não me ouve 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 Deus está no nosso caminho Mais tudo Seu sorriso, o Senhor não me ouve O Senhor não me ouve Seu sorriso, o Senhor não me ouve Ou o Senhor não me ouve Que na Rocha preferência Seu sorriso, você não me ouve Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem.